Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Aviação Civil revela que as melhorias feitas nos aeroportos já são bem avaliadas pelos usuários. Os terminais de Curitiba, Santos Dumont e Recife foram os que receberam as melhores pontuações. Mais de 15 mil pessoas foram entrevistadas nos 15 maiores aeroportos do país. A pesquisa, que é trimestral, é feita desde o ano passado e os dados de junho deste ano registram a maior média nacional desde a primeira edição da pesquisa. Entre abril e junho de 2014, a pesquisa avaliou quesitos como acesso, check-in, estacionamento, segurança e informação. Em uma escala de 1 a 5, os aeroportos brasileiros alcançaram uma média de 3,82 pontos. O aeroporto de Curitiba liderou o ranking com 4,10 pontos, seguido pelo aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e do aeroporto internacional de Recife. Aqui em Brasília, o aeroporto passou da 11ª para a 8ª colocação no ranking, depois que foi reformado o terminal de passageiros. Segundo os entrevistados, o preço dos produtos, o conforto na hora do embarque, o cuidado com os banheiros e o estacionamento foram os quesitos que melhoraram com relação ao ano passado. Melhorou bastante, eu estive aqui no final do ano passado e realmente está excelente o aeroporto. Quando eu vim aqui foi antes da Copa, assim, estava muito turbulento, mas agora sim o espaço ficou ótimo, acesso, a acessibilidade está de parabéns. No geral, os procedimentos de embarque, migração, segurança, informação e cordialidade dos funcionários estão entre os quesitos mais bem avaliados pelos entrevistados. Já o custo da alimentação, do estacionamento e de produtos comerciais e a qualidade do Wi-Fi foram os principais alvos de crítica por parte dos passageiros. Por meio dos resultados, a gente tem condição de elaborar as políticas públicas para atender aquilo que é mais caro, é mais importante ao passageiro. E os próprios aeroportos têm um mecanismo, uma ferramenta muito importante para ajustarem suas práticas e prestarem cada vez um serviço melhor. E aí Obrigado.